Eu sou apaixonado por você, eu sou apaixonado por você, mano tem muita vergonha, eu acho que a gente ficou muito cara, mano, já era, já era, já era, todo mundo sabe que eu te amo, a gente tava junto há vários meses já, a gente tava pensando em um montão de coisa, que iriam nos lugares, que não iriam, e agora... Ah, 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 eu e eu, ah, amor, ah, ah. Cara, não, não falar nada assim. Ah, amor, ninguém tu mais te chamar de, de melissa, de amiga, de mel, de... Pensando no que vão falar da gente, que não vão, que não vão, que eu tenho interesse em você, você tem interesse em mim, você já tem sua carreira, eu sou apaixonado por você. Eu sou apaixonado por você. Mano, eu tenho muita vergonha, mas a gente ficou muito cara. Mano, já era. Já era, já era. Todo mundo sabe que eu te amo. A gente estava junto há vários meses já. A gente estava pensando em um montão de coisa que iria nos lugares que não iriam. E agora... Cara, não, não falar em nada assim. Ah, amor. Ninguém vai te chamar de Melissa, de amiga, de Mel, de... Pensando no que vão falar da gente, que não vão, que não vão. Que eu tenho interesse em você, você tem interesse em mim. Você já tem sua carreira.